E subiu para seis o número de vítimas do naufrágio que aconteceu na noite de ontem em Salvador. As buscas por desaparecidos da embarcação continuam. A marinha confirmou que o barco fazia transporte irregular de passageiros entre duas ilhas. Dentre os mortos são cinco adultos, sendo quatro mulheres e um homem. Entre as vítimas está um menino de sete anos de idade. O repórter Matheus Borges acompanha as buscas de perto e traz todas as informações direto da Bahia. Olha aí, infelizmente o número sobe para seis, seis mortos agora com o último corpo encontrado de uma mulher de 30 anos. A gente segue daqui acompanhando as buscas que acontecem interruptamente. A gente está vendo imagens também do corpo de bombeiros, o pessoal da marinha do Brasil a todo momento fazendo buscas e tentando localizar a pequena Alice de seis anos. Ela está desaparecida desde ontem quando o barco virou. Não somente a Alice, mas também tem a informação de que um homem de 30 anos está desaparecido. Ou seja, são dois desaparecidos. O número atualizado agora é exatamente isso. Seis pessoas mortas. Infelizmente, aqui em Mar Grande, 12 vítimas foram atendidas no local. Quatro pessoas foram transferidas. Essas pessoas transferidas incluem crianças. A Laura Sofia, de um ano. O Richard, de seis anos. Maria Fátima, de 56 anos. Essa, inclusive, foi transferida através do helicóptero da Polícia Militar. E também Maria Estelita dos Santos, de 83 anos, eles estavam na embarcação, que virou, segundo informações de testemunhas, depois que começou uma briga dentro do barco. Isso aí fez com que as pessoas fossem para um lado da embarcação, provocando, então, o naufrágio. Essas pessoas, durante muito tempo, ficaram aí no mar. Depois que, então, vieram algumas embarcações para tentar socorrer, por volta de 10 e meia, quase 11 horas da noite, quando esse acidente aconteceu. Agora, me chama a atenção de que na embarcação, a princípio, teriam cerca de 26 pessoas. Um número completamente acima do que deveria ter dentro dessa embarcação, já que era um barco com capacidade para 10 passageiros e um marinheiro, que, infelizmente, nesse momento, sumiu.